Olá, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, amiga, internauta, tudo certo? Muito bem, estamos aí em mais um sábado com mais um mesa de bar. Quando eu falei boa tarde ou boa noite é porque além de você que está nos acompanhando em tempo real nesse sábado, certamente outros e talvez você mesmo não tenha tempo de assistir tudo, pode assistir quando você quiser depois com o link que fica nas plataformas digitais da Estúdio TV. E o convite é desejar também para você compartilhar essas plataformas, aí compartilhar o link do programa nessas plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, certo? Manda para mais gente, a gente faz uma rede de amigos e hoje o assunto é PNL, três letrinhas, vamos saber detalhes sobre essas três letrinhas, programação neurolinguística com o Declém, vou deixar que o próprio se apresente daqui a pouquinho porque a lei de PNL é outro que, a exemplo do sábado passado, nós poderíamos abordar vários assuntos em vários programas, mas hoje a pauta é essa. E novamente, atendendo a inúmeras solicitações, voltamos com o Guto Agostini, que no sábado passado falamos aqui sobre rádio e outras cocitas mais, mas hoje ele vem nos abrilhantar com o seu talento musical, bom tê-lo de novo, Guto, tudo bem? Tudo bem, Nilson, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar de volta. Vamos lá, daqui a pouquinho você canta então, inclusive, como eu já te pedi, sinta-se à vontade pra voltar no tempo aí e trazer de volta os seus dotes de entrevistador, se tiver alguma dúvida sobre o assunto com o nosso convidado. Declém, já batemos um papinho na rádio, em duas emissoras já, agora o nosso terceiro bate-papo, mas hoje falando sobre isso, então antes de mais nada, conte pra quem está nos assistindo e quem ainda não conhece, quem é o DECLEI, todas as suas formações, suas inúmeras atividades, seus inúmeros conhecimentos que, como eu disse, dariam aí vários programas, tudo bem? Bom dia, Nilson, bom dia a toda a equipe, é um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias sobre programação neurolinguística, eu sou, eu atuo hoje como coach, né, eu sou um treinador comportamental, a minha formação é administração de empresas, né, Nilson, aí eu fui pra área de recursos humanos e sou, tenho MBA na área de recursos humanos, fui instrutor de treinamentos do Senai muitos anos e hoje atuo com a minha própria empresa no segmento de palestras, treinamentos corporativos e atendimento de pessoas individuais pra melhorar performance, pra melhorar desempenho, Nilson, eu queria dizer pra você que os melhores insights acontecem na mesa do bar, acho que foi muito inteligente essa sacada, né, porque recentemente eu estava em Minas Gerais fazendo treinamento com meus sócios lá, né, um menino lá de Minas, Master Coach, outro lá de Alagoas e depois dos treinamentos pra onde que a gente vai, pras conclusões ou até mesmo antes dos treinamentos, né, a gente vai pra mesa do bar, pra ter um papo mais informal, mais descontraído, e aí saem muitas coisas boas, né, é um local onde a gente pode ser a gente mesmo, né. Exatamente, essa é a ideia, por isso que a gente sempre diz pro convidado, sinta-se à vontade, né, informalmente, como se realmente tivesse numa mesa de bar, daqui a pouquinho inclusive o garçom irá nos servir outras cocintas mais, se a gente quiser, parece que o pessoal tá na cozinha preparando algo pra gente comer também, então é isso aí. Declay, e essas três letrinhas? PNL, é, a gente sabe aí o que significa as três letrinhas, programação neurolinguística, ou pelo menos a maioria das algumas pessoas sabem, quem não sabe, quem tá ouvindo pela primeira vez agora o termo, enfim. Então vamos direto ao assunto, o que significa na prática a programação neurolinguística do que trata, é uma ciência, é uma filosofia de vida, enfim, explica detalhes pra gente. Bacana, Nilson, então eu vou puxar aqui a minha colinha, né, todo bom estudioso tem que ter a colinha, o tablet pro músico, né, então, na verdade, são dois professores, né, o John Grinder, professor de linguística da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, e Richard Bandler, estudante de psicologia da mesma universidade. Eles estudaram os terapeutas de vanguarda, como o Perls, criador da Gestalt, né, a Virginia Satir, que é psicoterapeuta familiar, e o Milton Erikson, que é hipnoterapeuta, né, então pessoas que estudam profundamente o comportamento humano. Ela pode ser aplicada, então, pra obtermos uma comunicação mais eficiente, é fundamental pra quem é comunicador, entender a programação neurolinguística, e depois eu posso aprofundar um pouquinho nisso aí, pra mudança pessoal, porque nós somos muito, nós somos muito conduzidos pelo nosso contexto, pela família, depois pela, como, né, no programa passado o nosso músico falava, né, a questão do pai, né, da mãe, depois o nosso contexto escolar e também o meio ambiente que nós vivemos. Então, a neurolinguística ajuda muito, porque nós podemos programar o nosso raciocínio, a nossa linguagem, os nossos sentimentos e assim por diante, né. Então, também aprendizagem rápida, por quê? Porque eu posso criar um modelo pra me posicionar, pra processar rapidamente a informação. E, por consequência, maior qualidade de vida, né, porque nós somos seres que se comunicam, né, Nilson? Então, nós precisamos, através das interações, nós vamos aprendendo, vamos nos dando conta, vai caindo as fichas, então, obviamente, melhora muito a qualidade de vida. Programação, quer dizer, habilidade de organizar a nossa comunicação e sistemas neurológicos para conseguir resultados e objetivos desejados. Então, eu tenho um objetivo, eu me programo pra chegar até esse objetivo. Neuro tem a ver com sistema nervoso, né, é através do qual a experiência é recebida e processada internamente e é feita pelos cinco sentidos. Então, tem pessoas, por exemplo, que processam a informação através da visualização, através da audição, os músicos radialistas, a gente vê que são auditivos pela postura, né, postura de telefone, né. Fica olhando, ouvindo tudo aquilo que... e aí processa a informação através da audição, do tato, do próprio olfato, né. Então, neuro é como recebe e processa a informação. E linguística tem a ver com a linguagem e sistemas de comunicação não verbal, porque a linguagem não é só verbal, é o silêncio que fala, é o olhar, é os movimentos, a própria respiração, né. Então, através dos quais as representações neurais são codificadas, ordenadas e recebem significados e podem ser expressas. Então, programação neurolinguística é receber informação, processar a informação e traduzir a informação, envolvendo pensamento, sentimento e ação de forma muito objetiva, né, Nilson? E é interessante falar pra você que a PNL tem duas pressuposições, né. A primeira, que mapa não é território. Então, cada um tem a sua forma de interpretar o mundo. Quando eu ouvia a música dos pais, né, e a nossa relação com nossos pais, com nossos filhos, a forma que meu pai interpreta não é a forma que eu interpreto e não é a forma que os meus filhos interpretam. Por isso que eu falava de, né, cada pessoa, ela processa as informações de uma forma. Então, o meu olhar é apenas o meu olhar, não é a realidade, né. E aí eu posso até fazer uma brincadeira com vocês, né. Você tem papel aí, né, Nilson? Papel e caneta tá na mão. Exatamente. Então, cada pessoa, ela tem um... Eu gosto muito de ser didático, porque eu penso que facilita muito, né. Se eu falar, por exemplo, pra vocês pensarem em uma bicicleta, cada um vai pensar na sua bicicleta, perfeito? Certo. Já tô imaginando a minha aqui. Então, o mapa não é território. O Guto também quer ser... Eu já vi suas postagens. Você pratica bastante o ciclismo, né? Verdade. A gente tinha que praticar mais. Mas tenho praticado. Que bom. Eu vi também a entrevista do Guto, né, em partes, e ele falava... Eita, me deu um branco agora. Faz parte, mas eu vou me lembrar. Então, o mapa não é território. Cada pessoa tem as suas informações. Isso não necessariamente é a verdade, mas é a minha verdade. É a minha memória, né? Então, falava da bicicleta. Cada pessoa tem a sua percepção. Por isso que a gente tem que ter muito... Ah, agora lembrei, Guto. O cérebro nosso funciona dessa forma. Você segue falando, ele te devolve. O Guto falava no momento que nós vivemos que a gente não pode... Tem que cuidar da forma como eu me posiciono. Nós vivemos um mundo de radicalismo, especialmente aqui no Brasil. Então, o radicalismo, ele não é cooperativo. Ele é competitivo. Ele é vingativo. E nós precisamos de colaboração. Então, é fundamental entender a programação neurolinguística e a pressuposição de que o mapa não é território. Portanto, a pessoa vê o mundo da perspectiva dela e isso não representa a realidade. Por isso que nós temos que ser colaborativos. A gente tem que processar a informação, entender o contexto de onde a informação vem para, então, sim, eu me posicionar. Isso é ser inteligente com relação à comunicação. Não é só ouvir e levar tudo como verdade. Nós vivemos um mundo que eu escuto uma fake news e eu levo isso e fico transmitindo para as pessoas. Então, o mapa não é território. É muito importante falar, Nilson, porque eu tenho a minha percepção de rádio, por exemplo, de televisão. Você tem a sua percepção. Provavelmente, o técnico, ele tem a percepção dele. Então, nós precisamos abrir um pouco o leque da percepção para termos uma percepção mais clara das coisas e mais verdadeira e não simplesmente a nossa percepção. Muito bem. Tem alguns termos da neurolinguística que eu confesso que eu sou, não vou dizer estudioso, um curioso do assunto. Então, eu sei de alguns termos e eu vou pedir daqui a pouco para o Declay nos trazer detalhes sobre esses termos, o que é exatamente. Mas antes, o Guto vai fazer a primeira. E a gente está aqui no Mesa de Bar com o patrocínio de Aline Postal, Moda e Beleza, Ervamate Rei Verde, Livraria América, Abordados Veranense, Vêneto Imóveis, HZ Atacadista, Dorigon, Produtos de Limpeza, Mendes e Instalações, Floricultura Alma, Vetus Clínica Hospital Veterinário, Doutora Vanessa Farenzena, Cirurgia Dentista, Guto. Vamos lá? Vamos cantar? Eu me lembro de ter falado na semana passada que eu estou lançando um disco, né? Chamado Maçanilha, música autoral, e que tem a ver com essa nova MPG. E eu justamente estou prestando atenção aqui no Declay. E eu acho que eu tenho uma música, Declay, que vai fechar com o que você está dizendo para a gente. E já que o Nilson me autorizou também a participar da entrevista, eu vou deixar como mote aqui. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei muito legal. O vídeo não é novo, mas eu acho que eu vi ele de novo, na verdade. Em que a pessoa diz assim, tu precisa ter cuidado, resumindo, tu precisa ter cuidado com aquilo que tu pensa, porque tu te transforma naquilo que tu pensa. E eu acho que a neurolinguística tem a ver com isso. E o nosso pensamento, ele pode ser o nosso aliado ou pode ser o nosso inimigo. Tem uma música no Maçanilha, chamado Verdades do Pensamento, que fala sobre isso, que é mais ou menos assim. Boa sem direção Lembranças, saudades e desejos No voo surreal De um beija-flor Solto no vento Toca em toda flor Distribui meu pensamento Pairo um segundo E pousa na tarumã Transporta todos os tipos de sonhos, memórias Que meras vontades E meus medos Meu pensamento Meu pensamento Veloz Como um cavalo De lei Quando dispara É solto Das patas Goiano que vive Sem rei Meu pensamento Atroz Como um mandado Do céu Quando dispara É solto Das patas Corisco Que marca O chão Quando dispara É solto Das patas Corisco Que marca O chão É Guto Agostini Esse é o programa Mesa de Bar Bate papo hoje com o Declay Estamos falando sobre PNL E como num bar real A gente não chega num bar Vou falar isso, isso e aquilo Eu faço minha pauta aqui Mas pra servir de base Só durante a música aqui Já apareciam outras questões Que é interessante a gente Colocar na mesa Aqui na nossa mesa de bar Então comece inclusive Pelo que o nosso glorioso Guto Falou Concordo Concordo, claro Vou pegar aqui mais uma Uma pressuposição Pra depois fazer o link Vida e mente São processos Sistêmicos O que que acontece Então nas suas Vivências Que você teve lá Na sua infância Na escola Que você frequentou Você foi Vivendo experiências E essas experiências Estão na sua Memória E essa sua memória Conduz o seu Comportamento Então A mente Tá conectada Com a minha Percepção do mundo E aquilo que eu acredito Efetivamente É a maior força Que você tem Dentro de si Na verdade Na verdade Nós somos muito maiores Do que aquilo que acreditamos Mas aquilo que acreditamos Se transforma Na nossa realidade E aproveitando Agora pra expandir Um pouco o papo A maior sacanagem Que você faz Com a tua mente É você Falar pra ela Que você é incapaz O ser humano É muito grande Então o meu trabalho O grande desafio Do meu trabalho É puxar o lado Positivo Das pessoas Né Nilson É ajudar A enxergar Aquilo que você tem De positivo Dentro de você Isso vai muito além De pensamento positivo Que a gente diz Ah mas eu sou um cara Que só penso coisa boa Por que que as coisas ruins Me acontecem Sabe Daqui a pouco É muito mais Do que você Fechar os olhos E só ficar pensando Eu vou ter um carro novo Vou ter um carro novo Vou ter um carro novo Daqui a pouquinho São crenças Que te limitam Que estão lá No subconsciente E mesmo porque Você tem que sair pra fora Pra batalhar Pelo carro novo também Então é um conjunto E sobre isso também Sugestão do nosso Nosso ouvinte Que tá bem pertinho Aqui Quando as pessoas Não são entendidas Quando eu Te digo algo E você não entende Ou o contrário Você tá me explicando Algo que pra você Tá bem explicado Mas pra mim Não tá O que que falta E qual é a técnica Pra ser compreendido E compreender melhor Numa comunicação Fantástico Aqui eu teria assunto Pra conversar com vocês A vida toda Puxa vida Mas assim Cada pessoa Ela tem uma forma De processar a informação Né Por exemplo Uma pessoa auditiva O que Ela processa a informação Pelo som Ela memoriza Pelo som Pelo ruído Pela voz Pelo tom Uma pessoa visual Ela processa a informação Por aquilo que ela Observa Pela imagem Nós estamos Nesse momento Então atingindo Os dois tipos de pessoas Exatamente O auditivo Que tá me ouvindo Pode tá com o celular Do lado ali Fazendo outra coisa Mas não tá nos vendo Mas tá nos ouvindo Exatamente O auditivo Que tá me ouvindo Se eu for agressivo Na voz Eu vou Interferir No aprendizado dele O visual Ele vai perceber O meu cabelo O que Ele vai sentir Que não tá Da forma Que eu gostaria Né Ele vai Ele vai Observar o sorriso Entendeu Ele vai observar Meus movimentos Aqui E tem também O sinestésico O sinestésico Ele aprende fazendo Então o que Que vai acontecer Ele vai receber Informação Vai linkar Com a história dele E vai fazer Ter as conclusões dele Lembra Por isso que eu falei Mapa não é território Cada pessoa Ela vai absorver Informação De uma forma Então pra vocês Que são comunicadores Quem trabalha Ou você precisa Passar uma mensagem É fundamental Que você entenda Essas formas De aprendizado Por que E eu vejo Que vocês estão Muito bem Por exemplo O microfone Ele facilita Pro auditivo Porque eu não Preciso forçar Minha voz Aqui tem Né Nós temos Vocês tem aqui Uma televisão Que a pessoa Pode processar A imagem E você me filmando Você vê Que eu falo Com as mãos Eu falo Com movimentos Perfeito Então as pessoas Que são auditivas Elas vão me compreender Às vezes até Com o meu sentimento E as pessoas Que são sinestésicas Elas vão fazer Uma linha do tempo Uma reflexão E vão interpretar Mas então Como é que eu me comunico Como é que eu ajudo As pessoas A compreender O que elas precisam Compreender Ninguém é resistente Todo mundo está aberto Para que role Essa inter-relação Né Só que você tem Que falar na linguagem Primeiro Tem que falar Na linguagem da pessoa E falar um assunto Que essa pessoa Quer falar com você Né Porque assim Se você quiser Transmitir o que você Quer para a pessoa Você tem que falar De uma forma Que ela Absorva essa informação A primeira coisa Que eu sugiro Para esse tipo De comunicação É criar um ambiente Confortável Como mesa de bar Por exemplo É um ambiente Confortável É onde a pessoa Possa ser ela mesma Então essa é a primeira Sugestão que eu dou A segunda é Quando você for Falar com a pessoa Ela tem que entender Que isso é Para o bem dela Né Então você não vai Pressionar Não vai cobrar Né Você vai Dialogar Com a pessoa Então é Uma expressão Que a gente usa Muito É pedir a permissão Para ser honesto Com você Né Então quando você Pede a permissão Para ser honesto E a pessoa E a pessoa Te dá Essa permissão Significa que você Tem liberdade Para falar O que você Precisa falar Então tem algumas Técnicas que ajudam Muito Uma delas É a comunicação Não violenta Primeira coisa Se eu tiver Agitado Eu não falo Com uma pessoa Por exemplo Entendeu Não é a hora De eu falar Então eu Respiro Dou uma volta Faço outra coisa Quando eu tiver Especialmente Num conflito Eu falo Quando eu estou Pronto para falar Porque senão Eu vou criar Um conflito Maior ainda Então eu olho A questão Da emoção Que nós Temos pouca Consciência Das emoções É um outro tema Enfim Aqui As pessoas Que não conseguem São as chamadas Provavelmente De pavio curto Mas isso São técnicas Que a gente Pode colocar Em prática E dar um jeito De apagar Esse pavio Mas aí É outro tema Aí entra em contato Com o Declay Que a gente ajuda É A gente ajuda O terceiro Ponto Da comunicação Não violenta É entender A real necessidade Do outro E também a minha E só o quarto passo Então Que eu vou fazer O pedido Que é o que eu preciso Eu acho que É uma É uma ferramenta boa Mas o que cria Deixa as pessoas Confortáveis Com a gente Nilson Pra gente conversar O que que deixa A pessoa aberta Pra mim Poder me expressar É você criar O famoso rapport Então algumas técnicas Mais simples Do que essas Que eu falei Né É Então manter O contato visual Ajuda muito Com respeito Não aquele contato Visual agressivo Mas também Não o tímido Manter um contato visual E a melhor postura É ficar De lado Né Num ângulo De 90 graus Pra não ficar Agressivo E também Não ficar Não fugir O que que o olho Fala Né Porque o ser humano Ele sente a comunicação Aqui Pros telespectadores Não é o que eu tô falando Ou a forma Que eu estou dizendo É como eu faço Você se sentir Perfeito Então o que que acontece Olho no olho Demonstra Eu estou Atento Em você Então Uma dica Sincera Dê atenção Pras pessoas Se você Dê atenção Verdadeira Pra uma pessoa Em 10 minutos Deixe de ser você Fica neutro E dê atenção Verdadeira Zoinho no zoinho Em 10 minutos A todos os movimentos Que você fizer A pessoa vai fazer Também Por quê? Porque ela sentiu Que você tá interessado Nela E não em você Então essa é uma dica Rápida Outra São assuntos muito profundos Outra Calibra o tom da voz O volume da voz O ritmo da voz Porque nós gostamos De pessoas iguais a nós Então a pessoa Vai ficar confortável Com você Presta atenção Em como o outro Fala e tenta A posição das mãos A própria respiração A posição dos pés Os movimentos Da pessoa Sinta a pessoa É isso que eu quero falar Sinta o que o outro sente Por isso fica neutro Só dá atenção focada Respeitosa Dá atenção focada Então a gente fala Em comunicação A primeira coisa Dê atenção Porque senão Você não tem direito De falar nada Pra outra pessoa Segundo Alteridade Humildade Você tem coisa Que eu sou bom Tem coisa que eu sou fraco Toda pessoa Então ser humilde Com as pessoas Terceiro ponto É aprender Dialogar Sem interesse E só depois Você tem então Pode dar um feedback Pra alguém Senão você não tem Autoridade pra isso Legal Anotei alguns termos Aqui da neurolinguística O raporte é um deles Você já respondeu Fala um pouco mais E já vou te pedir Pelo andar da carruagem Aqui Resumidamente Sobre ancoragem Bom O que que é a âncora Quem é que não lembra De um perfume Não tem na memória Um perfume Que representa Alguma coisa Pra você Importante E quando você sente Aquele cheiro Volta todo Mexe com todo O seu sistema interno O sino da igreja Por exemplo A gente escuta O sino Aquilo representa Alguma coisa Pro seu sistema Interno Então Âncora É um sinal É uma música Que mexe com você Profundamente Então Se utiliza E como tem Âncoras positivas Tem âncoras negativas Também Perfeito Então Se entende O padrão Das pessoas As âncoras Que nós temos Que aí vem o pensamento As crenças Que conduzem A crença É pensamento Com sentimento Que está internado Em nós Desconstrói-se Isso Para criar Outras crenças Positivas E aí se ancora Através De sinais Porque quando eu Mudo o meu estado Interno Eu mudo a forma De agir Eu mudo a forma De me posicionar De me comportar E assim por diante Então Âncora É um estímulo Que cria um estado Em mim Por exemplo Eu sempre Quando fecho um negócio Eu faço esse movimento Aqui Me dá uma energia Me dá uma vontade De ganhar Me dá um ânimo Uma disposição Então se no momento Difícil Eu fizer esse movimento Eu vou criar O estado interno De Bora lá Que nem o Pelé Faz Isso é uma âncora De vitória Uma âncora De alegria Então você muda O seu estado físico A fisiologia A PNL Trabalha muito forte A fisiologia Se você sorrir mais Por exemplo A sua vida Vai ser mais animada As pessoas Se curariam Se rissem mais Vamos levar a vida Um pouco mais leve Por que não Por que levar Tudo tão a sério Tudo tão ao pé Da letra Por que ser tão difícil Outra coisa As pessoas que sofrem De tristeza Eu não sou Profissional de saúde É importante eu falar isso Mas você já viu Uma pessoa triste Andando assim Olhando pra cima Ela tá sempre Olhando pra baixo Então modelar O que é a PNL No fundo É modelar O que as pessoas De sucesso fazem Modelar Fazer as mesmas coisas Seja com pensamento Seja com sentimento Com postura Fisiologia Pra você ter O mesmo resultado E tudo o que você Se você pegar uma pessoa De sucesso E fizer o que ela faz Você vai ter o mesmo sucesso Por isso que é bom Cada pessoa Ter o seu O seu modelo De sucesso Eu quero ser Como é Sei lá Na sua área Se você é jogador De futebol Eu quero ser Como o Neymar Modela o Neymar Tudo que ele fez Tudo que ele faz Como ele começou Profissionalmente É por aí Modelagem é isso Só as coisas boas Claro Por isso que eu disse Nada contra o Neymar Mas enfim Modela profissionalmente E assim é Qualquer área Profissional da sua vida Ou quer Sei lá Em outra área Modela aquela outra área Da pessoa que você Admira Digamos assim Você gostaria de ser Como Paradigma O que é paradigma? Os paradigmas São as verdades Absolutas Que nós temos Por exemplo É mais fácil Entrar no Um elefante Passar pelo buraco Da agulha Do que um rico Entrar no reino dos céus Mas o que é um rico? Para mim Um rico É quem tem tudo O que precisa Então As pessoas podem ver Do aspecto material Isso tem sentido Mas precisa ser analisado Não pode ser levado Como absoluto Um paradigma de vocês No programa passado Que o rádio Ele tem que apresentar Canções novas Isso é um paradigma O que que é Tem que ter locutor Tem que ser rede Então são paradigmas Que guiam as nossas decisões São conceitos Que as vezes A gente não dá Um horizonte Diferente para eles Não olha eles Com uma profundidade Que necessita E que nos guiam Perfeito Por exemplo Hoje pela manhã No processo de coaching Eu atendi um jovem Que falou para mim Eu sou excelente Em atividades Em atividades Operacionais Eu não sirvo Para liderar É um paradigma dele É uma verdade dele Uma verdade Porque toda pessoa Tem as suas verdades Que a gente chama De mentira fundamental Na psicologia Então a pessoa Acredita naquilo E aquilo é a verdade Para ele E aí não tem ciência Que faça você Você mudar isso A não ser que a pessoa Esteja aberta Para mudança Aí você cria Esse ambiente Quando ela sente Que isso Que não é por aí E aí você Cria um ambiente E isso você transforma Criando novas mentalidades É uma ideia fixa Mais uma canção Guto Antes deixa eu lembrar Que a gente está aqui Com o apoio de Catarina Restaurante Que agora tem Também em Paraí Alô pessoal de Paraíba Ela é uma polícia Paraí tem Catarina Restaurante Aline Postal Loja física e virtual Procura nas redes Aline Postal Erva Reverde Para o seu chimarrão Mais gostoso Erva Mata e Reiver Livraria América Leia, leia, leia mais Visite Livraria América Além de livros Revistas Tabacaria E tudo mais Cópias de chave Também Com a gente também Bordados Veranense Tradição quando o assunto É bordado Esse é o nome Veranense Veranense Plantão 24 horas Isso mesmo Acesse o site Tem todos os contatos lá Pode chamar a Carol Qualquer hora do dia Da noite Da madruga também Mendes Instalações Instala todos os tipos De antenas Sistemas de alarme Monitoramento 24 horas Aquela coisa de você Estar aqui E monitorar no seu celular O que está acontecendo Lá na sua empresa Na sua casa da praia No seu sítio Muito interessante Procura nas redes sociais Mendes Instalações HZ Atacadista Representante de produtos alimentícios Entre eles O pão de alho Santa massa Um churrasco Sem pão de alho Não dá Dorigón Produtos de limpeza Tudo que você imagina Em produtos de limpeza Até o que você não imagina A Justina te espera Está aí na rua Oswaldo Aranha Bem na frente do colégio São Luís Belta Farmácia de manipulação Produtos manipulados Principalmente para doenças de pele Como vitiligo Melasma Psoríase Procura nas redes sociais Belta Entrega em casa Floricultura Alma Conheça Na frente da Floricultura Alma A Horta Comunitária O que tem plantado lá Na calçada mesmo Você vai ver Você pode De graça Pegar Sem arrancar o pé Por favor Vamos ajudar a manter Esse projeto Pega as folhinhas Leva para casa Tem temperos Tem chás Enfim Tem até algo Que eu fiquei sabendo Quando fiz a matéria lá Quinor É o caldo quinor Que você compra Nos mercados Eu descobri Que é uma planta Era só eu Que nos havia disso Floricultura Alma Alô Marcio e equipe Um abraço Vetos Clínica Hospital Vetos Clínica E também Pet Shop Tudo junto Incluído Doutora Vanessa Alô Doutora Vanessa Farenzena Cirurgia Ditista Especialista Em ortodontia Aparelhos ortodônticos O que vamos ouvir Agora meu amigo Guto Agostini Gujo Teixeira Boa É um letrista Um poeta fantástico E colocou nas mãos Do Jairo Lambari Fernandes Há um tempo atrás Uma sequência De poesias Que acabou Que acabaram sendo Chamados Mais tarde Como os romances Do Mariano e da Rosa Flor Mariano Luna e da Rosa Flor É uma das grandes inspirações Que eu tenho também Para não tocar Só músicas minhas também Então vamos tocar aqui O romance de Flor e Luna Letra de Gujo Teixeira E música do Jairo Lambari Fernandes Meu Ídolo Quando um dia Rosa Flor chegou no rancho Pequeno mundo Num fundão De corredor Enxergou um pingo Baio encilhado E um gaúcho Um gateado no fiador Mariano Luna Mariano Luna domador Seguia os ventos Trazendo mansos Pra cambiar pelas estradas E Rosa Flor Filha mais moça Do seu nico Lavava roupa Junto às pedras Da aguada Rosa Flor Mariano Luna No riso No riso manso E Buenas noite Entrou no rancho Com seus olhos De querer Mariano Luna E suas piuxas De apuídas Disse a moça Um outro Buenas Sem dizer Sem dizer Mariano Luna Que tinha lua Que tinha lua nos olhos Entregou esse clarão Aos olhos dela E apagou A luz extrema Que continha Da outra lua Que apontava Na janela A lavadeira Pouco sabia das luas E ainda menos Dos olhares Que elas têm E descobriu Então Nos olhos Do andante Que de amores Nem as flores Sabem bem Que de amores Nem as flores Sabem bem Não falamos No programa passado Por favor Você tem um minuto Então nem quer Nos fale aí Sobre o Canções do Sul do Mundo O que é Canções do Sul do Mundo É um podcast Que traz Que traz Basicamente Músicas Desse universo Um pouco mais Desconhecido Para aquelas pessoas Que estão presas Somente ao tradicionalismo E ao regionalismo A ideia é basicamente Essa Todos nós Temos que ter o pé no chão Certo? Isso é passado Nós temos que ter o nosso olho no passado No entanto Nós vivemos o presente E nós projetamos o nosso futuro Musicalmente Artisticamente Também se precisa fazer isso Tá aí Canções do Sul do Mundo Muito bem Eu chamo de programa de rádio No formato que é Perfeitamente Programa de rádio Que é gravado É um podcast Exatamente Até o que a gente Tá fazendo aqui Eu vejo Gente chamando De podcast também Enfim O importante é Nos comunicarmos Me permita Me permita só Como é que é o nome Dessa palavrinha Que tanto está se usando hoje Que significa Colocar-se no lugar do outro Empatia PNL Empatia Tudo a ver Não, Declay? Por favor Responda Tudo a ver Nilson Eu vou deixar então Alguns tópicos Que eu acredito Que são fundamentais Para a gente viver De forma Viver bem Em comunidade Primeira coisa Que a gente tem cuidado É não julgar Cuidar um pouco Feio, bonito Certo, errado Bom, ruim Quando eu julgo as coisas Eu bloqueio as coisas Não tem jeito Tem formas diferentes Tem aprendizado Em tudo que acontece Eu penso que julgar É sempre negativo Saber Eu falei da folha Manda Rapidinho Um Quatro Oitenta e um Isso aí Agora, Nilson Por gentileza Procura memorizar isso Rapidamente Dá uma olhada E memoriza aí Pode juntar De dois números Por vez De três Não sei Cada pessoa Tem você em casa Que nos acompanha também Faça aí a memorização A gente está fazendo rápido Para otimizar o tempo Muito bem, Nilson Agora esconda aí A folha Vamos lá Estamos ouvindo você O máximo que você lembra Vamos lá Um Quatro Nove Dezesseis Vinte e cinco Sessenta e quatro E vou parar por aí Então Agora Agora coloca uma nova sequência Que eu vou falar para você É Um Eu vou falando E vocês vão entendendo A brincadeira Acertei seis Está boa Está ótimo Excelente Está com a memória Muito boa Vamos lá Um ao quadrado Como é que é? Um Na potência dois Né? Tá Dois ao quadrado Três ao quadrado Quatro ao quadrado Cinco ao quadrado Ficou mais fácil Você entender a sequência Agora não? Bem mais fácil Então o que acontece O ser humano Ele pega esses atalhos Aí Né? Para facilitar a vida Isso não é errado Mas dizendo para vocês Que os nossos sentidos Nos enganam Então não julga Né? Outro termo Empatia É procurar Trabalhar um pouco O sentimento Nós somos uma sociedade Muito racional E física Nós precisamos olhar Um pouquinho O emocional E o espiritual Que tem dentro De cada ser humano Né? Então olhar Com um pouquinho Mais de profundidade E uma coisa Extremamente interessante Nos dias atuais Então empatia Importante Não julgar Importante Por quê? Porque nós precisamos Desenvolver o respeito Nós somos seres Comunitários E cada vez mais Nós vamos precisar De pessoas Que estão Que não estão Perto de nós Então quem não tiver Respeito Ética Vai ficar Difícil Na comunicação Procure falar Olhe nos olhos Fale o que você Precisa falar Dê atenção Para as pessoas Procure entender O sentimento Da pessoa Sem julgar Né? E em poucos minutos A pessoa vai se conectar Com você Eu vou aprofundar Um pouco Existem os três Seis da influência O primeiro Se chama Confiança Então você Quem confia Em você Né? Se você der O seu melhor A pessoa vai perceber E vai confiar Em você O segundo C é Credibilidade Se preocupe Um pouquinho Com o outro Também Né? Não Somente Consigo mesmo E o terceiro C é Da conexão Respeite o tempo Respeite o ritmo Respeite o entendimento Né? Respeite como a pessoa Tem gente mais tímida Tem gente mais animada Tem gente mais direta Né? Tem gente mais organizada E todo mundo Tem a sua percepção Do mundo A sua contribuição Então a ciência Nos ajuda a entender Interpretar E por fim Né, Nilson Copia as coisas boas Das pessoas E não fica tão preso Aquilo que é complicado Aquilo que é difícil E se você precisa Ajuda Se você precisa Sabe qual é o risco De pedir ajuda? Eu viro não É ser ajudado Então quando as coisas Não estão claras Para você Busque profissionais Ou tenha bons amigos Com quem você Possa ser você mesmo Ou hoje tem Muitas formas De se aprofundar No Youtube Nas redes sociais Tem nos podcasts Tem muita mídia Tem muita informação Mas nada melhor Do que um diálogo Né? Na mesa de bar Para clarear Muitas coisas Sempre com Né? Com Com Parcimônia Né? Com o objetivo De evoluir Exatamente E a prova Que a neurolinguística Que é o nosso assunto Hoje É um bom caminho Para entender Várias áreas Da sua vida É que vários profissionais Eu tenho notado isso Estão se especializando E colocando Inclusive na divulgação É Psiquiatra Neurolinguista Psicólogo Neurolinguista Médico X Terapeuta Neurolinguista Então Diferente Depois Eu quero entrar Nesse assunto Diferente Da palavra Coach Que ainda Não é vista Com bons olhos Por alguns A neurolinguista É por vários profissionais Estão se especializando E aplicando Dentro das suas áreas Né? Que bom, né? Sim A neurolinguística Você pode Qualquer pessoa Pode fazer Uma formação Em practitioner Que é a primeira Formação Em neurolinguística Para você entender Os fundamentos E também Para você aplicar Isso, né? Mas o coaching Na minha percepção Pelo menos Nilsson É muito além De programação A programação Neurolinguística É uma das bases Do coaching Então só Para desmistificar Um pouco O coaching Vem sendo criminalizado Mas o coaching Ele se apossa De diferentes ciências Que pegam o melhor De cada uma Inclusive Coaching é ciência pura Mas como em toda área Tem pessoas Que acabam distorcendo A profissão Deixa eu aproveitar Então Falando de coaching Então Inclusive Conversei com a Patrícia Aqui sobre isso Assistiu Mesa de Bar com a Patrícia Patrícia é incrível, né? E eu fiz essa pergunta Para ela Com relação A matéria do Fantástico Eu pessoalmente Não vi Mas eu vi Comentários Depois De coaches Alguns achando Que foi positiva Outros achando Que não Que foi tendenciosa Que o Fantástico Quis colocar o coach Como O bandido da história Como é que você viu Essa matéria? É Muito interessante Esse assunto Esse sim Eu amo De paixão Quem viu a matéria Do Fantástico O Fantástico Fez a matéria Se posicionando Eu acho muito perigoso Trabalhar É É a verdade É a verdade deles Eu acho muito perigoso Quando você se posiciona O coaching Quem for estudar Com mais profundidade Ele nasce Nos Estados Unidos Uma parte aqui na América Também existe uma tese De doutorado É a primeira tese De doutorado Na área Então eu penso Que canais Canais Desse calibre Da Globo Deveriam ter Informações Mais precisas Por exemplo Informar De como funciona O coaching Na Universidade De Harvard Que tem um departamento Específico Para isso A própria ICF Que é Internacional Coach Federation Presente no Brasil Também Então são instituições Sólidas O coaching é uma Metodologia Científica Fantástica Para você sair daqui E chegar onde você quer chegar Porque nós somos Muito automatizados Então falando aqui Para o nosso público Na nossa região O que é coaching Coaching é um método Para você ter consciência De quem você é primeiro Do que você faz Para você ter Algumas percepções Que sozinho Você não tem Para ajustar o caminho E chegar no melhor Que você consegue dar Então tem quatro premissas Primeira Ausência de julgamento Vamos olhar as coisas Como elas são E não vamos Aumentar Ou diminuir Segunda coisa Foco no futuro A terapia Por exemplo Foca nos traumas O coaching Foca no futuro Se você der O seu melhor Onde é que você consegue chegar Então nós vivemos No futuro Não Mas nós construímos O nosso futuro Agora Quando eu olho Para o futuro Eu puxo o lado Bom das pessoas E a gente é automático Fica só Supervalorizando O que não funciona Terceiro É a ação No coaching Nós acreditamos Que cada pessoa Cada pessoa Tem aquilo que precisa Para fazer as mudanças Que precisa Mas tem que ter Atitude Que vem da Consciência Então nós sabemos Muitas vezes O que temos que fazer Mas não fazemos O processo de coaching Ajuda as pessoas A tirar a bunda Da cadeira A Patrícia fala E o quarto princípio É ética E confidencialidade Agora sim Tem que ter seriedade Na formação Dos coaches Então quando você For contratar um coach Dá uma olhada Para o histórico De resultados dele Dá uma olhada Para o que ele faz Quem ele ajuda Porque tem muitas Como o coach Não é regulamentado No país Qualquer um Pode falar Que é coach Sem conhecer Sem conhecer O verdadeiro papel Do profissional Coach Então falando Da matéria Do Fantástico Eles fizeram Uma matéria Se posicionando Pegando pessoas Que nem tem Tanta fundamentação E foram dando Opiniões E o mundo é feito De verdade Não de opiniões Então tem que ter Muito cuidado Também quando a gente Fala Porque Quando você fala A gente já O nosso cérebro Ele já se engana Com quem escuta Eu estava vendo Um videozinho No TikTok Que ensina A abrir Os carros Com duas pilhas Quando você deixa A chave dentro Mas falava assim Olha até o final E aí no final Tinha um menino dentro Escondido Que abria Era só para dizer Filho Olha as coisas Com calma Com profundidade Com clareza Não Não acredita Em tudo Que você escuta E aí na TV E no rádio Também tem a velha edição Que a edição É o seguinte Você coloca O ponto Que você quer Da entrevista Então O pedaço O pedaço que eu vi Tinha lá O depoimento De uma psicóloga E certamente Ela falou outras coisas Mas Mas Editaram ali Naquele pontinho Que de repente Pode dar a entender Que o coach Entra em outra área E isso vocês Deixam sempre Bem claro Inclusive tem parcerias Com profissionais De outras áreas Na verdade Se vocês Estudarem um pouco Os psiquiatras Muitos psiquiatras Não gostam De psicólogos E um Precisa do outro Na origem Da ciência Qual é a mãe De todas as ciências É a filosofia Se você pegar O Freud Que é famoso Muitas correntes Da psicologia Odeia um homem Até hoje Agora O que eu quero Falar pra você Se você precisa De terapia Contrate um psicólogo É a melhor pessoa Do mundo Quando você precisa Respeita os profissionais Agora o coaching O coaching sério Muito transparente Pra você Nilson Eu tenho Primeiro que eu tenho Uma psicóloga Trabalhando comigo No meu escritório Segundo que eu já atendi Olha Dezenas de psicólogos No processo de coaching Perfeito Então As pessoas sérias As pessoas abertas Elas pegam O que tem de bom Nas coisas É isso que eu falava E nós Na área de coaching Nós somos especialistas Em pegar o que tem de bom Não é pensamento positivo É diferente É conhecimento positivo E a palavra coach Vem de treinador Então pode-se dizer Analisando um aspecto maior Que toda pessoa Todo mundo Todo profissional Precisa de um treinador Da sua área Eu estava falando Quando surge Alguma coisa nova Então se faz Toda essa confusão Por que que hoje Você fala muito Em coaching Porque é uma Metodologia Que funciona muito Que dá muito resultado Para as pessoas Todo mundo Precisa de um coach Como todo mundo Precisa de um terapeuta Ou se você não tem Nenhum desses Todo mundo Precisa de alguém Com quem você Possa ser você mesmo E falar o que você pensa E acredita Para você se dar conta Porque sozinho Nilson Nós somos extremamente limitados Pobres E as vezes A gente fica refém De coisas De percepções limitadas De paradigmas Que já não servem mais Para esse momento Perfeito Então coach Na língua espanhola Significa carro Que leva você daqui Para cá O coach É esse No surgimento Na universidade Era o professor particular Que você contratava Para fazer o caminho Para chegar onde você Para passar no concurso É essa pegada Coaching significa treinamento Mas nós temos uma abordagem Por que que se confunde Um pouco com psicologia As vezes Na verdade O coaching surge também De um ramo da psicologia A psicologia é uma das mães Do coaching Porque as vezes A pessoa vai na terapia Há 20 anos E não resolve Eu não sou crítico Eu não sou da área de saúde E eu Muito pelo contrário Eu defendo a psicologia Mas a psicologia Como qualquer ciência Tem suas limitações Então o coaching Se apropria De algumas coisas Então quando isso é feito De forma técnica Habilitada Profissional Perfeito O problema É quando você Distorce isso E usa Para outras finalidades Entendeu E aí que cria As vezes Esses conflitos De percepções Nilson Muito bem Prepara a saideira Aí Guto E enquanto isso Eu lembro que a gente Está aqui com Aline Postal Moda e Beleza Trazendo um novo Conceito Em moda E beleza Para Veranópolis Trabalhamos com A autoestima das mulheres Roupas exclusivas E diferenciadas Para todos os estilos Também com Aí na área de beleza Progressivas Depilação Método Espanhol E tratamentos capilares Confio no que você veste 999804518 WhatsApp Catarina Restaurante Tem Catarina Restaurante Em Veranópolis E agora também Em Paraí Antiga pizzaria Rodesco Lá está Todo o profissionalismo Do meu amigo Catar Alô Catarina Abraço Erva Reverde A erva Para o seu chimarrão Livraria América No central de Veranópolis Vêneto Imóveis Alô Carol Bordados Veranense Mendes Instalações HZ Comércio Transporte De Carne Atacadista Dorigon Produtos De Limpeza Beltá Farmácia De Manipulação Venda Exclusiva Pela internet Aqui na região A loja física Aqui na região Em qualquer lugar Do Brasil A loja física Em Canuas Loja E os produtos São manipulados Lá pela nossa Gloriosa Nelice Querubim E toda a sua Competente equipe Floricultura Alma De flores Para quem você ama Flores De flores Para você também Flor é vida Vetos Clínica Veterinária Hospital Veterinário Farmácia Veterinária E claro Artigos de Pet Shop Tudo junto Cirurgia Detista Especialista Em ortodontia Doutora Vanessa Pessato Farenzena Considerações Finais E voltando A neurolinguística Você falou Que está aí A internet Para a gente Utilizar E usar E abusar A vontade Para saber De coisas Que a gente Quer se aprofundar Então quem quer Saber mais Sobre neurolinguística Além de seguir O próprio Declay No final Você vai dar Suas redes sociais E formas de contato Tem alguns nomes Que eu vou citar Aqui Você me disse Se eu estou seguindo Os caras certos Tem um japonesinho Chamado Sanjolen Conhece Você é fera Procura vídeos Esses são os famosos Internacionalmente Tony Robbins Que é o O pai Depois dos criadores Dizem que é ele É o cara O Tony Robbins O Tony Robbins Estudou todas as ciências Inclusive Todos os psicólogos Ele é um É um iluminado Esse homem Já quebrou Duas vezes Se recuperou E usa estratégias De sucesso Eu queria dizer Com relação A Tony Robbins É que você deve Ler as obras Do Tony Robbins Desperte o gigante interior Desperte o seu gigante interior E essa é uma obra Que toda pessoa Que tem abertura Para conhecimento Deve ler essa obra Poder sem limites Fantástico Essas duas obras Especialmente Ele tem uma terceira Muito famosa também Mas essas duas obras São fundamentais E se você quiser Me pede Que eu te mande um pdf Para você Pode mandar Você tem meu whatsapp Economizarei um livro Quem mais Além desses dois Que você sugere Que as pessoas sigam E além do Declay O Dutz Robert Dutz Mas eu Eu confesso Para você Nilson Que eu sou Um pouco clássico Então eu estudo Muito Eu estudo Eu gosto mais Da literatura E da parte acadêmica Do processo Então eu estudo Esses pensadores Os pais O próprio Milton Erikson Mas nas redes sociais Para quem quer saber O básico Para aplicar O seu dia a dia Nas redes sociais Hoje está entregando Muito conteúdo É o Instituto Brasileiro De Coaching Do querido José Roberto Marques E teve uma Fake news dele Tem Tem muita fake news Porque gente grande Todo mundo É que nem eu falava Para você Gente grande Todo mundo Vai criar problema O Tony Robbins É quem ele é Aliás As pessoas Que tem sucesso Na vida São as pessoas Que lidam bem Com o problema Então O José Roberto Marques Fantástico A própria Rosimar Rosimar Me deu um branco Agora né Mas eu posso Depois compartilhar Nos comentários Paulo Vieira Paulo Vieira Excelente O livro O poder da ação É um livro Também Excelente Ele é acadêmico Também Tem muita crítica Também Porque é um gigante No país E o Declay Como é que o pessoal Faz para seguir o Declay O Declay Um rapazinho De Nova Prata Eu já trabalhei Em Veranópolis Terra que gosto muito Já queria agradecer A TV Rádio Estúdio Pela oportunidade Que tem aberto As portas para mim O Nilson Eu conheço Os outros canais De comunicação Daqui também Queria agradecer A Patrícia Postal A Patrícia Que fez a formação Conosco A gente também Faz formação Em coaching E que tem se destacado Tem se doado Muito A Patrícia É o exemplo Que está aí Perto da gente Da evolução De uma pessoa Através Dessas técnicas Todas Se você Se você for olhar O currículo dela É uma pessoa especializada Na área que trabalha É uma pessoa Que tem um histórico De evolução De treinamento É uma garota É uma garota Então se você quiser Bater um papo Coach aí Com a Patrícia Chama ela É Patrícia Postal Chama aí no Instagram Que a Patrícia Vai fazer uma sessão Para você entender Como é que é a metodologia Bom Se você quiser Bater um papo Comigo Eu sempre converso Com o meu cliente Antes da gente Negociar um processo Porque eu preciso saber Se o processo É positivo Se vai dar resultado Eu não atendo Pessoas que não estão Abertas Para investir E para mudar Eu estudo um pouco O meu cliente Antes de começar Um trabalho Mas eu também faço Eu atendo Então lá em Nova Prata Tenho um escritório Atendo pessoas Em processo de coaching Individual Só para falar para você Eu fiz formação Em professional Self-coach Depois eu fiz Hipnose ericksoniana Estudar Milton Erickson Para aprofundar A comunicação Próximo assunto Da sua visita Hipnose Maravilhoso Adoro isso Já fica abarcado Aí eu fiz a formação Em master coach Que é a maestria Do coaching E depois eu fiz Um processo de mentoring Com um dos três coaches Mais famosos do mundo Que se chama Hendrik Kuzi Ele é sul-africano E trabalha com Reféns de guerra Nos Estados Unidos Então eu tive a oportunidade De conviver Ele falou para mim Nilson o seguinte Eu adoro o seu dinheiro Mas não quero mais te ver aqui Está na hora de você Contribuir com o mundo agora Então eu também trabalho Trabalho com o desenvolvimento De líderes Com organizações Recentemente com a Vivo Em todo o Rio Grande do Sul Trabalho com empresas De todos os tamanhos Trabalho Sou muito conhecido Por trabalhos com atendimento Ao cliente Técnica de vendas E um curso muito trabalhado Aqui em Veranópolis Inclusive É dicção, desinibição E oratória Nessa parte de comunicação Também Então para me achar Arroba Declay Master Coach No Instagram Ou no Arroba FSE Underline Coaching Que é a nossa formação Que também tem site www.declay.com.br É nada comercial Difícil de achar E não nas redes sociais Declay José Só eu no mundo Coach Declay José Muito obrigado Volte sempre Mantenha contato Me passa tudo Que você tiver Sobre o assunto No meu WhatsApp E a gente vai Se aperfeiçoando Também Aprendendo mais Guto Muito obrigado Pelos dois programas Participação Nos dois programas No sábado passado A gente conversou Sobre tantas coisas E ficaram ainda Assuntos Assim como Declay Para outros Outros encontros Em outras mesas De outros bares E hoje fazendo A música Para a gente Então Fica a seu critério Da saideira Obrigado mesmo Posso fazer Uma propagandinha Rápida Faça Por favor Indo para Caxias Querendo comprar Os CDs físicos Certo Quem vem daqui Dessa região Aqui vai entrar Por Caxias Pela entrada principal Digamos assim Vai entrar Pela Avenida Itália O galpão do Tio C Fica Embaixo da igreja De São Pelegrino Sabe É bem ali Onde Bem ali É muito fácil De achar Ali tem os CDs físicos E online É só acessar O site Da Querencia Discos Que é exatamente Querenciadiscos Ponto com Ponto BR Pode adquirir Os dois CDs online Chega aí Sem problema nenhum E quem quer seguir O Guto Tá onde Tá no Face Facebook Guto Agostini Instagram Guto Agostini Músico E tem o Mapa Mundi Também né Tem a Mapa Mundi Web Rádio Também no Instagram E o programa Canções do Sul do Mundo Que tem uma página No Facebook Também pelo próprio nome Canções do Sul do Mundo Muito bem Eu encerro com uma música Chamada Água Que é também De minha autoria Que eu acho Que ela tem um refrão Que toca a gente Pra frente Que tem a ver Exatamente com Com isso Que o Declay Terminou Tá na hora De tu fazer A tua contribuição Pro mundo E é pra isso Que a gente tá aqui Né A gente não pode Pensar só na gente E a gente volta No próximo sábado Com mais Mesa de Bar Com a força De doutora De doutora Vanessa Pensato Farenzera Vetos Clínica Veterinária Floricultura Alma Abelta Farmácia de Manipulação Dorigon Produtos de Limpeza HZ Mendes Instalações Vereto Imóveis Bordados Veranense Catarina Restaurante Pra lá que a gente vai Daqui a pouco Depois do final do programa Se deliciar aí Aline Postal Moda e Beleza Erva Martina e Verde Livraria América Pense no melhor Faça o melhor Seja melhor Guto Acordei Olhando o sol nascer E percebi Na água viva Da sanga Que a vida é A água dos regatos Cheios Correndo para a lembrança A saudade em si Águas passadas E o sal dos olhos São olhos da água O meio sentimento É água rasa Nossa ilusão Mudar Água Vem pra viver Que a água represada Perde a vez Entender Que o percurso da estrada É fluidez Aprender de uma vez Que a vida é feita Com água Acordei Acordei Olhando para a vida E percebi Que o tempo Não vale nada Ará Levado Sao La relação Ligue Agra Que o no Ou En gener